É isso aí pessoal, o Rarsop já está de volta e agora é com o Cardozinho, a parte de games. Isso, Arthur, hoje a gente vai apresentar o iBomber Defense, o jogo que veio lá originalmente do iPhone, do iPad. Muito legal, Tower Defense. Poxa, bacana. Bacana. Confira aí. Um divertido Tower Defense baseado na Segunda Guerra Mundial. Una-se aos aliados ou ao eixo e defenda sua base. iBomber Defense é um jogo baseado no clássico estilo Tower Defense, originalmente lançado para iPhone e iPad. Neste game, escolha quais armas deseja levar para o campo de batalha e as posicione de maneira estratégica para acabar com as hordas de inimigos que procuram destruir sua base. O gênero Tower Defense já foi bastante comum, mas atualmente não são muitos os jogos criados com base nele. Indo na direção oposta, iBomber Defense é exclusivamente baseado nesse estilo e não apresenta nada que corrompa o gênero. Dessa forma, se você procura uma diversão casual que exija estratégia e raciocínio rápido, iBomber Defense é a escolha indicada. O jogo tem sua história baseada na Segunda Guerra Mundial, o que permite ao jogador a escolha entre os exércitos aliados ou do eixo. Dependendo da escolha, o modo campanha apresenta diferentes missões, somando 22 no total. Há também o modo quick play, por meio do qual é possível jogar uma partida descomprometida e sem ligação com a campanha, exceto pelo cenário. Cada fase apresenta diferentes conquistas. Por exemplo, baseadas em fatos como você não deixar nenhuma torre ser destruída e nenhum inimigo passar vivo pelas defesas, posto que há várias armas disponíveis, você deve aprender como gerenciá-las adequadamente no campo de batalha. Afinal, há poucos recursos para comprá-las. Uma vez que há pouco espaço disponível para atribuí-las pelo cenário, você deve escolher se deve usar a opção Upgrade para melhorá-las ou comprar uma nova unidade. A primeira opção costuma ser a melhor. Além disso, pense onde colocá-las, pois elas possuem alcance limitado. Uma excelente ferramenta disponível é a possibilidade de retornar uma onda de ataques ao início, ou seja, reiniciá-la caso você tenha cometido algum engano. Uma vez usada, são necessários três turnos para recarregá-la. Outras estratégias também envolvem colocar armas em lugares altos para que não sejam atingidas por fogo inimigo e usar a opção Repair para consertar danos recebidos. Os gráficos de iBomber Defense não podem ser alterados para uma qualidade pior ou melhor, mantendo apenas o padrão capaz de rodar em um iPhone sem problemas. Ou seja, a qualidade da imagem é bonita, mas está longe de ser um gráfico de última geração e repleto de efeitos visuais bacanas. É tudo bastante simples. No menu principal, a música condiz com o tema e é muito bem feita, mas apresenta o problema de estar restrita ao menu, pois durante o jogo se ouvem apenas barulhos de guerra. Estes são relativamente convincentes, porém não muito realistas. Os comandos, por outro lado, usam apenas o mouse. Todavia, não apresentam nenhum atraso e são confiáveis quando o perigo aumenta. Os sistemas de melhorias das armas e posicionamento das armas são muito caros aos jogadores, dado que definem suas chances de vencer, caso bem aproveitados. Além disso, a quantidade de armas é muito boa e abrange várias situações. Valeu, Anderson. E agora vamos para um breve intervalo e a gente já volta com mais Hardsoft.